A América Mineira recebeu o Bragantino em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mais precisamente no estádio Independência E se deu mal, não foi muito bem e segue amargurando a vista lanterna da competição Por outro lado, o Bragantino que foi muito bem, venceu o jogo por 2x0 Encosta de vez ali nas cabeças do campeonato Para quem sabe até brigar pelo título, por que não que o Botafogo vem tropecendo nas últimas rodadas Pois bem, vamos ao resumo do jogo, antes de mais nada, deixa o like e se inscreve no canal Então bora lá, o jogo começou bem interessante, né? Chances para cada lado ainda na primeira etapa O Mastros Gonçalves fazendo uma boa jogada O América Mineira também tendo uma boa chance no começo do jogo com o Mastriani Mas na primeira etapa o gol do Bragantino saiu ali aos 37 da primeira etapa Num cruzamento ali, um chute cruzado, colocado, sei lá Aí o Kavik, olha, ele deu um rebote ali bem estranho E o Jadson Silva colocou para dentro, fez 1x0 Já na segunda etapa, o América Mineira teve a chance de empatar no finalzinho Com o Mastriani de pênalti, um pênalti bem polêmico Mas que o goleiro Cleito fez a defesa, a bola no meio do gol E aí pouco tempo depois, 10 minutos de acréscimo Isso aos 49 da segunda etapa Aos 55, o Lucas Evangelista fez o segundo gol E decretou a vitória do Red Bull Bragantino Aos 55, o Lucas Evangelista fez o segundo gol